Olha ali na espécie, a mamãe viu uma blusa aqui. Eu posso ter essas coisas e depois a Ulisse pode ter as três coisas. A Ulisse vai esconder. Guarda, filha, é aqui na cesta. Vai pra guardar na cesta, filha. Não, filha, é pra guardar na cesta. Escuta aqui, escuta aqui. Vem cá. Ei, tem mais aqui. Olha aqui, peraí, tem mais aqui, ó. O que? Meu Deus! Não! Esse é novo? Deixa o Ulisses pegar, rapaz. Deixa o Ulisses pegar, filha. Por quê? Ele põe nas suas coisas. É ovo, filho, é ovo. Ah, ela quer a dada de corte. Agora é a cesta amarela. Pega aqui, filha. Aqui, ó, eu pego a azul. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah! Não vai ver essas coisas. Não vai embora. Não, o que sobre essas coisas? Ah, então, acho que tem que ver, né? Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá Vamos ver Isso é o que eu vou abrir Olha Olha Isso é da chuva O que? Isso é da chuva mais Guarda na cesta filho Cheio de ovos Cheio de ovos Olha Isso é Eu acho que isso é para você Eu sumi Eu sumi É, o Ulisses achou agora Agora entendeu qual é a cena Rafael Acho que ali em cima tem um ovo Para você e um ovo para o Ulisses Olha lá o nome Oh O Easter Bunny deixou escrito Escreveu Aqui ó O que que tem escrito aqui? Ulisses Rafael Nossa Então entrega para o Ulisses Não, essa é minha Essa é a de Ulisses Olha Ulisses Você tem gatinho Que legal Ele é Ele é Esses daí dá para o Ulisses Eu vou dar para ele Eu tenho um monte Eu não preciso selecionar mais Aqui Eu acho que aquele ali ó Aquela lá é sua Aquela lá é sua É Ok E aí aquele lá do papai Esse daí do papai Uau Obrigado E aqui é esses Do papai também Uau Nós temos dois presentes ali É Não, eles são dois Eles são dois Eles são dois E eu acho que aqui tem do titio e da titia Mas Oh Esse é do titio e da titia Eles que pegam né Será que acabou, Rafael? Assim ó Um chinho Um chocolate Eu acho que tem nenhum Então procura Nós não temos um sábio Aqui ó Aqui ó Escuta Olha nas cadeiras Quem sabe nas cadeiras tem alguma coisa Ele é peonado por aí Ah Tem um Tem um Tem um Tem um O que é isso? O que é isso? Minha? Minha! 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 Minha me! Minha me! Minha me! Eu acho que é muito grande Podeником ele? Can você escupir ele? É também muito grande É! Minha! Eu quero descansar Acabou Descansar Leva aqui Leva ela pra lá Leva ela pra dentro seu chocolate Põe lá dentro Tio, tio, dois ovos Dois ovos a você Pra mim, obrigada Não, esta bonita te deu Obrigada, é verdade Mas eu só Eu só quero descansar Ok, vamos lá pra dentro Levar pra dentro agora tudo Como você abriu essa coisa? Olha quanto Eu não sei como abrir essa coisa Cadê do papai? Ok Ele só coloca em cima Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado, insta-bunny Tchau 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 lers Tchau 희